Vamos lá de Mauro Nato, vamos lá. O capitão do time, o Edmilson, aqui comemorando muito. A gente fica feliz porque eu particularmente estou há quatro anos no São Paulo. Muitas pessoas, meu filho estava... O que eu podia fazer? Esse título é para minha família, para meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para todos aqueles que confiaram no trabalho de Edmilson. E o Senhor me colocou por cabeça, não por causa. E esse título é merecido para todos. Está aí o Edmilson desabafando ele, que às vezes é também muito criticado pela torcida. Agora está bastante feliz.